Um empresário de Caratinga foi assaltado em um shopping da cidade mineira de Nova Lima. Ó! Olha lá, Lamonier. Um relógio avaliado em 140 mil reais foi levado pelo criminoso. Esse que tá chegando de moto, que é o criminoso, equipe? Ah, ele tira a arma. Olha, o circuito de segurança flagrou o momento da ação, olha lá. Ali ele já tá de posse do relógio. Já pegou, já colocou no braço, né? Curioso, como é que vai naquele empresário com aquele relógio? É porque a pessoa conhece o relógio de longe também, né? É isso, Odessa, eu tô... É o Ivan que vai contar aqui. É o Ivan que vai contar. Olha o meu aqui. Meu aqui, filme o meu aqui. Meu, fica no cofre, filho. É... Ó, Ivan, você que vai... O Ivan tá falando desembolado aí. Começa de novo aí, Ivan, meu filho. Agora, você vai falar desse empresário de Caratinga, que levaram o relógio dele. É roubo mesmo, né? Porque usou arma, violência, 140 mil conto é o preço do relógio. Isso mesmo, Nicomedes. E até pegando um gancho em cima da sua fala, o empresário está trabalhando com a hipótese de ter sido seguido no trajeto que ele fez até chegar em um shopping da região metropolitana de Belo Horizonte. Esse shopping fica em Nova Lima. O empresário tem 58 anos de idade e ele foi abordado enquanto aguardava o elevador para subir para o shopping. A vítima estava acompanhada da esposa. E o mais curioso, Nicomedes, que parece até mesmo uma encomenda do relógio, porque nenhum outro item foi levado, como carteira com dinheiro, bolsa, joias, nada. Somente este Rolex, que é avaliado em 140 mil reais. De acordo com a ocorrência, o suspeito chegou vestido todo de preto e não tirou o capacete, o que dificulta a identificação através das câmeras de segurança que existem no local, no estacionamento de onde o crime aconteceu. Até o momento, não houve nenhuma prisão, mas a polícia está investigando o caso para tentar investigar este rapaz que furtou o relógio aí de 140 mil reais. É curioso, Ivan, a imagem, porque ele está com a roupa, eu sei que é motociclista profissional, ele está com aquele fardamento lá que evita molhar, não é? É, Belo Horizonte está chovendo, muita gente não sabe se estava chovendo ou se não estava, ali está dentro do shopping, não dá para ver chuva. Mas quer dizer, o sujeito então, e o visor é aquele visor escuro, né? Como chama aquele ali? Aquela, coloca a película, né? Película na frente do visor ali do capacete, olha só. É, mas ele fala uma coisa ali, ele conversa um negócio ali, olha lá, ó. Continua pagando sugesto, está falando. Você não chama ninguém não, hein? É, Ivan, mas lá no shopping tem imagem mostrando ele saindo, tá? E ele entrando, se essa moto aí vai ser localizada, agora se ela é produto de furto ou de roubo, aí eu não sei, mas ela vai ser localizada. Ah, vai deixar 140 mil reais. E outra coisa, né? Esse tipo de encomenda aí, ó, esse tipo de joia aí é vendido em local específico, que é joia seriada, 140 mil conto um relógio daquele ali. Coitado do empresário de Caratinga, né? Vai passear lá em Nova Lima, fica passando esse aborrecimento. Cruz credo. É. Deixa eu ver seu relógio, Ivan. Eu tô sem. Você tá sem, né? Você é esperto, né? Olha o meu aqui, ó. Meu aqui, ó. Meu é original, mas não vale 140, não. Não fica andando com isso na rua de qualquer maneira, não, viu? O Ninho tá muito perigoso. Ando! Eu fiz uma aula com o Marcos Guimarães. Rapaz foi tomar o celular dele. Aqui não, aqui. Eu fiz, fizemos curso junto com o doutor, com o Samurai, o Hector, sabia? Ele que treinou a gente. Obrigado, Ivan. Pelo amor de Deus, 140 mil reais, rapaz.